Esse é o Capso, e nós vamos falar de novo da Cleópatra Negra da Netflix. A diretora da série resolveu se pronunciar, e cara, antes ela tivesse ficado calada. Ela falou tanta coisa preconceituosa contra os egípcios que eu vou ficar... Cara, sinceramente, eu me senti mal, bicho. Eu não tenho nada a ver com o Egito, eu me senti mal com o que ela falou. Vamos entender esse assunto, porque no final das contas isso esbarra nessa presunção da esquerda americana e europeia, da esquerda progressista americana e europeia, de achar que eles sabem a resposta para os problemas do mundo, que eles sabem quem é o oprimido e quem é o opressor em cada canto, que eles sabem o que é africano, a identidade africana. Que porra, a África tem um monte de povos ali, é uma coisa enorme, tem gente mais diversa, aliás, a maior diversidade de DNA do planeta Terra está na África. São povos muito diferentes, não dá para chamar de herança africana, tem um monte de heranças africanas, é uma coisa diferente. A América Latina também é diferente, você não pode sair comparando todo mundo, tem diferenças. Aí esse pessoal quer simplificar as coisas nos termos americanos, que é branco e negro, e pronto, faz essa merda desse tamanho. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Caio Mitstor, Tira o Bombril da Tela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Caio Mitstor, Chato Eu Sou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, nessa altura do campeonato, você já está sabendo. A Netflix está fazendo uma série baseada na vida de Cleópatra. E eu tenho certeza que deve ter uma história muito interessante. Só que o problema que o pessoal encontrou é que eles escolheram uma protagonista que é negra. E aí isso gerou um problema enorme. Principalmente os egípcios estão muito chateados com isso. Por quê? Porque eles estão fazendo o racial washing. Estão querendo confundir a história do Egito, que tem uma população própria, tem uma história própria, tem uma identidade própria com o resto da África. Que, cara, é a coisa mais óbvia do mundo. Até eu que não sou de lá, eu sei. Olha só, tem diferença. Você tem a África subsaariana, você tem a África ocidental, a África oriental, a África mais ao norte, a África mediterrânea, é diferente da África subsaariana. São inúmeros povos, inúmeras histórias, inúmeras coisas. Dizer que é uma herança africana e coisa e tal é coisa típica de pessoas burras, progressistas, brancas da comunidade europeia e dos Estados Unidos. Esse pessoal progressista se acha. Aliás, esse é o grande problema do pessoal da esquerda. Eles acham que sabem resolver os problemas das outras pessoas. Enfim, o que aconteceu aqui gerou muita revolta, muita gente preocupada. Até o Awais, que é o egiptólogo mais famoso lá do Egito, falou que não, olha só. A gente explicou isso em um outro vídeo também. Ela é descendente dos macedônios. Ela era, inclusive, segundo a visão dele, era loira. Então ela era branca, não tinha esse negócio, não. Então, o que falou a diretora? Ela falou que não, que esse negócio de que ela era branca é falso. Por quê? Porque os ptelomaicos chegaram de fato, a dinastia ptelomaica em determinado momento passou a dirigir o Egito. Eu já contei essa história para vocês, mas para quem não sabe, Alexandre o Grande, vocês conhecem essa história, o grande Macedônio, o grande general, ele conquistou o mundo inteiro na época dele, com vinte e poucos anos de idade, ele conquistou tudo, a Grécia, Egito, toda a Pérsia, até a Índia, ele chegou, e ele dividiu essas áreas todas para serem administradas por generais dele. E o general ptolomeu dele ficou com o Egito. E depois disso, o resto da Macedônia, das terras conquistadas pelo Alexandre o Grande, acabou se dividindo, mas o Egito continuou sendo governado pelos ptolomaicos esse tempo todo. E aí ela fala assim, não, ela pode ter começado como loira, a dinastia ptolomaica pode ter começado como Macedônia, ou grega, loira e coisa e tal, mas com esses 300 anos, ela tendo cruzamentos ali no Egito, ela já assumiu a identidade do Egito. E isso não é verdade, porque uma das coisas que a gente sabe sobre essa dinastia ptolomaica é que eles praticavam muito o incesto. Isso não é incomum, até a nobreza europeia, até pouco tempo atrás, fazia isso. Você cruzava entre primos, irmãos, tios e coisa e tal, justamente para manter o sangue real, manter aquela família dentro dos conformes ali. Sempre que você traz uma pessoa de fora para uma família real, você tem um risco. Então eles preferiam manter a família. Isso funciona durante um tempo. Depois você chega com coisas como o rei Carlos II, aquele beiço desse tamanho, que justamente de tanto que você faz ligação, tanto que você faz incesto, começa a dar um monte de problema genético nas pessoas. Mas enfim, a dinastia ptolomaica era assim. Então muito provavelmente sim, ela ainda era branca. E mais do que isso, você tem várias evidências, evidências arqueológicas, você tem o busto dela, você tem representações dela. Então sim, se sabe que ela era branca, não era negra, a Cleópatra. E mais do que isso, mesmo o povo da região, vamos supor que sim, ela tivesse feito, a família tivesse tido cruzamentos com os egípcios e naquele momento ela já tivesse mais sangue egípcio do que qualquer outra coisa. os egípcios não têm a mesma história da parte do sul da África. Você não tem pessoas negras, ou até tem no Egito, mas não são tão prevalentes. O que você tem é tipicamente o tom de pele do Oriente Médio, o pessoal moreno. Não chega a ser branco branco, mas também não é negro. A pele morena é típico do Oriente Médio, é o povo do Egito também, tipicamente desse caso. E aí, ou seja, não faz sentido nenhum botar uma pessoa, essa aqui é a esperta, inteligente, progressista, diretora do filme, que falou esse monte de merda. E aí ela falou, olha só a prepotência dela. Ela falou assim, não, eu acho que eles estão, ela deveria ser representada assim. E aí eu quis dar um passo além pra criar a identidade africana e coisa e tal e botar ela como representante da África. Isso mostra o quão estúpidos são esses progressistas lá. Caramba, que história da África, cara. África são milhares de histórias, cada povo tem uma história diferente. Não tem esse papo de uma história só. Só na cabeça de americano, que encara negro como África e vice-versa, que acha que é essa simplificação toda, né? Olha só, ela questionou, eu pedi aos egípcios para se verem como africanos, e eles ficaram furiosos comigo por isso. É exatamente porque eles são africanos sim, mas antes de tudo eles são egípcios, eles têm a cultura deles. E isso é válido para todas as outras culturas que tem na África. Ele tem inúmeras culturas em inúmeros lugares. Você querer confundir uma coisa com a outra, juntar tudo num balaio só, é um erro enorme. Ela está com a visão do pessoal americano. Porque o pessoal americano lá nos Estados Unidos, de fato, você tem simplesmente a divisão negro e branco, né? Entre os brancos até tem mais divisão lá, porque você pega irlandês, italiano e coisa e tal, e eles se veem como coisas diferentes. Mas tipicamente os escravos que foram para lá, a maior parte deles, infelizmente, acabou perdendo as raízes. E ficou uma coisa só. A comunidade negra lá nos Estados Unidos. Aliás, acho que aqui no Brasil também aconteceu isso, né? Você não tem tanto essa informação de se foi da tribo tal, se foi da região tal, da região tal, acabou juntando tudo aqui e formando uma massa só. infelizmente devido ao absurdo que foi a escravidão. Mas ela transportou essa visão de progressista americana de que, ai não, é a África. Não, é sim, é a África. Mas dentro da África você tem vários povos diferentes. Você tem que respeitar essa diferença, né? Aqui na América Latina também tem, pô. É absurdo você querer fazer filme retratando o Brasil com um ator falando espanhol. Eu já vi isso. Já vi filme desse tipo por aí. Enfim, é coisa diferente. Você tem culturas diferentes na África, né? Parece que ela não entendeu isso, né? E ela fala assim, não, nós temos que ter uma conversa entre nós sobre colorismo e a supremacia branca internalizada que Hollywood quer usar pra indoctrinar todos nós. Caramba, bicho. Pra doutrinar todos nós. Caramba, que papo maluco dessa mulher, que prepotência dela achar que é o egípcio que tá com supremacia branca que não entendeu o conceito dela, né? Bom, como era de se esperar, isso tá causando uma série de problemas lá no Egito e, inclusive, um advogado entrou com uma ação justamente contra essa série da Netflix, né? por conta dessa história. Ela tá fazendo uma desvirtuação da cultura egípcia. Os egípcios não têm nada contra os negros, contra terem faraós negros. Aliás, existem dinastias egípcias de faraós que eram negros, né? A época dos Ixos, é isso? Eu confesso que não me veio o nome na cabeça. Mas tem umas dinastias do Egito que são de negros. Eles sabem disso. Eles contam a história. E sim, houve época que o Egito era governado pelos faraós negros e coisa e tal. Mas querer que tudo agora seja isso e pior, seja com uma pessoa que tem traços de negros do sul da África, cara, isso não faz sentido nenhum. Isso é um absurdo completo. Realmente, estão ofendendo o Egito com essa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.